Tempo do Galo, com você, Cláudio Rezende. Vamos lá, bom dia, show de bola, Milton Naves, aos nossos comentaristas, a quem nos acompanha também no Radinho, na Itatilive, pelo YouTube, Facebook da Itatiaia. Estamos aqui nesta sexta-feira, Milton Naves, dia de mais um período integral de treinamentos, a pré-temporada atleticana, a todo vapor na cidade do Galo. Os jogadores fizeram treino em campo, agora pela manhã, segundo treino em campo da pré-temporada, ontem pela manhã e agora também. À tarde, como tem um treino em campo, à tarde os jogadores fazem academia, um trabalho mais regenerativo. A programação do Galo vai ser a seguinte, no fim de semana, jogadores vão treinar neste sábado, amanhã, em período integral também, e depois do treino da tarde, jogadores serão liberados, terão folga no domingo, e voltam na segunda-feira, pela manhã, já será a semana da estreia da temporada. Quarta-feira tem o Galo contra o Vila Nova, em Nova Lima. Centenário, Galo e Leão do Bom Fim, e no fim de semana seguinte, no outro sábado, o Galo estreia em casa, no Independência, esse jogo será no Horto, contra o Tombense. Aí vai começar a maratona de jogos no Campeonato Mineiro. Mas a notícia da manhã, Milton, é que o Atlético oficializou o empréstimo do meio-campista, Johan, para o Bragantino. Johan vai jogar no Clube Paulista, empréstimo até o fim de dezembro, nos mesmos moldes que o Atlético emprestou o Natan, para o Fluminense. Clube Paulista, o Bragantino, vai pagar pelo empréstimo, os valores apurados seriam de 500 mil euros, 500 mil reais, 500 mil reais o valor do empréstimo, e o Bragantino vai arcar com 100% dos salários. Então o Atlético não tem que arcar com nenhuma parte dos salários do Johan, nesse período que ele estiver lá, e depois, se o Bragantino quiser, passe já fixado, direitos econômicos fixados para eventual compra. Pelo galo, Johan fez 80 jogos, marcou 12 gols. Chegou a ser protagonista, mas na reta final do Sampaoli, no Clube, depois com o Cuca, acabou perdendo espaço durante a temporada de 2021, e agora vai rodar um pouquinho, vai jogar lá no Bragantino, time que vai disputar também a Libertadores da América. Mas se o Johan está saindo, jogadores estão chegando aí para o galo, jogadores jovens para, quem sabe, mostrar serviço nesse início de Campeonato Mineiro. É isso mesmo, foram para a entrevista juntos, duas joias do Atlético, dois atacantes. Meio-dia, marcando o sinal eletrônico. Vamos ouvi-los, então. O Luiz Felipe tem 20 anos, Luiz Felipe é atacante de beirada, né? Ponta, ele joga mais pelo lado esquerdo. Tem dois jogos pelo profissional do Atlético, no ano passado. Pela base, fez 48 partidas, 22 gols. E o outro, o Felipe Felício, 19 anos, um pouco mais jovem que o Luiz Felipe. Felipe Felício é centroavante mesmo, homem de área. São nove jogos pelo profissional e, na base, ele está no Atlético desde o sub-15. São 108 partidas, 46 gols. Os dois falaram juntos. A primeira pergunta, quem inicia é o Felipe Felício, da expectativa de ambos para esse 2022 do Atlético. Então, cara, as expectativas desse ano são as melhores possíveis. A gente vem de um ano muito vitorioso, né? Conseguimos três títulos ano passado. As expectativas são maiores ainda esse ano. Esperamos também levar Libertadores à Supercopa. E o elenco está unido, está focado. Como ano passado, chegou o novo treinador. Tenho certeza que as ideias dele são boas também, pelo que ele já está passando para a gente. E com certeza vai ser um ano muito vitorioso. Acho que o Felipe já falou bem, só quero completar aqui. A expectativa minha, esse grande, é muito boa. Quero estar junto com o elenco, jogando, participando bastante das partidas. E acho que a expectativa é essa, de estar participando o máximo que eu puder, entregando o máximo para essa camisa do Atlético. Muito bem, ouvimos aí. Primeiro o Felipe Felício e depois o Luiz Felipe. Agora o Luiz Felipe começa a responder sobre o novo treinador, é o turco, e também sobre os colegas. O Atlético trouxe Ademir, Fábio Gomes e Godin. Godin, um ídolo internacional, jogador que esteve em três Copas do Mundo. Eu acho que o pouco contato que já tivemos com o Tony, é um treinador bastante, parece ser bastante amigável com o grupo, bastante brincalhão, mas trabalha sério na hora que tem que trabalhar. E com os colegas novos, o Godin acompanha ele pela TV desde criança, o Ademir também já tem um tempo que eu vejo ele jogando, e os caras são muito humildes, muita gente boa, acho que não vai ter problema com nós aqui não. É como o Luiz falou, o Tony é um cara muito de grupo, pelo que a gente já viu, ele começou a passar as ideias dele, em relação às atletas, sem palavras, né? Godin, que a gente vê na televisão, está aqui com a gente hoje, tanto quanto os outros atletas, só vem para agregar. Agora os dois vão falar da concorrência pesada, né? E tem no ataque do Atlético, mas o trabalho bem feito na base, os credenciaram para fazer parte desse elenco. Quem começa falando agora é o Felipe Felício. Então, a gente vem fazendo um trabalho excelente na base, eles nos proporcionam isso, né? Para a gente chegar aqui da melhor maneira possível, e apesar do elenco estar recheado de nomes, com muita humildade a gente vai trabalhar forte e buscar nosso espaço no elenco. Eu acho que é... Isso que o Felipe falou foi muito importante, ano passado a gente trabalhou bastante na base, fomos muito ajudados lá, teve muito foco. Eu acho que a gente vai continuar trabalhando assim no profissional, com o mesmo foco, aprendendo o que tem que aprender, é claro, mas vamos lutar para o nosso espaço para continuar aqui fazendo tudo possível. E agora, para fechar, oportunidades no Campeonato Mineiro, elas devem aparecer. Quem começa falando é o Luiz Felipe. Acho que a gente vem trabalhando já bastante focado. Claro que com essa oportunidade a mais aí do Campeonato Mineiro, talvez não falaram ainda para a gente quem irá utilizar ou não, mas, de mesma forma, a gente tem que continuar trabalhando com o nosso foco, buscando eficiência para buscar nosso espaço no clube. Então, acho que independente da gente ser utilizado ou não nesse início de campeonato, ainda não nos foi passado. Como o Luiz falou, a gente vai continuar trabalhando firme, forte, buscando nosso espaço e, se Deus quiser, fazer um grande campeonato. Muito bem, está aí, meio de quatro, os garotos da base. Estavam na Copa São Paulo de Futebol Júnior recentemente, atacante Felipe Felício, de área, 19 anos, natural de Belo Horizonte, aqui da capital mineira. E o Luiz Felipe, 20 anos, natural de Carmésia, do interior de Minas Gerais. Esse já estourou a idade sub-20. Nessa temporada, ele não vai poder mais participar do sub-20 do Atlético. Ô, Léo Figueiredo, me chamou atenção aí quando eles falaram do Godin, né? Do técnico, eles já estão bem íntimos, né? É o Tony, não é mais é o Turco, é o Tony. É o Antônio Mohamed, a turma já chama ele de Tony. Agora, esses jogadores aí, eles jogavam com o Godin no videogame, hein, Léo Figueiredo? Jogavam, com certeza, Cláudio, porque o Godin é um zagueiro de uma carreira internacional inquestionável, não só tecnicamente falando, mas também pela postura. Ele foi líder do time do Atlético de Madrid durante muito tempo, ainda é líder da seleção uruguaia. E se estiver bem fisicamente, se conseguir se condicionar bem fisicamente, se o Galo conseguir o departamento médico, o fisiológico do Atlético, fazer um trabalho bom pro Godin, pra se manter em forma, com as dificuldades que serão as convocações que são sequentes, né? Ele é capitão da seleção uruguaia, ele vai ser convocado pras eliminatórias, mas tecnicamente ele é um baita zagueiro. E ele é um baita zagueiro, não só em desarmes, numa bola aérea que é fantástica, mas ele é um líder de defesa. Então, nisso o Atlético repõe bem ali o Alonso. Eu acho até que o Diego Godin fala mais do que o Alonso. Ele pode passar mais experiência, ele é um cara mais extrovertido do que era o Alonso. O Alonso, pra dar um sorriso, você tinha que dar uma Ferrari pra ele, olha lá, mesmo assim, era capaz de não abrir o rosto, né? A cara mais fechada, um cara mais introspectivo. O Godin não é um falastrão, mas ele é um cara mais acessível. E isso, pra turma da base, pros zagueiros que o Atlético tá trabalhando agora, isso é fundamental. Então, tomara que ele esteja bem fisicamente pra compor, sim, a zaga titular do Galo e que ele possa evoluir também muito essa rapaziada que cansou de jogar com o Godin no videogame, né, Rezende? É, com certeza. E esses meninos aí, né, o Edu Pance, são garotos. É, o torcedor conhece pouco, né, pelo menos no principal, né, no time profissional jogaram pouco, Luiz Felipe duas vezes, Felipe Felício nove vezes, mas realmente em campeonatos estaduais, é, nos últimos aí, por exemplo, mas a turma tem esses aí pra se espelhar, né? Uso.